Havendo número regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição do presidente e do vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar irregularidades na venda de animais por canis, pet shops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no Estado. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados. Deputado Caio França, do PSB, deputado Jorge Wilson Xerife, do consumidor, do PRB, deputado Bruno Ganem, do PODE. Podemos, não é? Pode? Podemos. Pode? O Podemos pode. E deputada Isa Pena, do PSOL. Pergunto aos membros desse colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de presidente da comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Caio França. Gostaria aqui de indicar o nome do deputado Bruno Ganem, autor da propositura da CPI, e que conhece muito profundamente a questão para ser o presidente desse colegiado. Mais alguma indicação? Coloco, então, em votação o nome do deputado Bruno Ganem. E os senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleito o deputado Bruno Ganem, a quem convido para assumir os trabalhos a partir de agora. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Delegado Bruno Lima, chegando nosso deputado aqui da Causa Animal também. Bom, quero agradecer o apoio dos senhores. Com certeza nós temos uma missão árdua pela frente, e estou muito motivado para que possamos seguir de maneira firme. Quero agradecer, nominalmente, a nossa presidente inicial aqui, a Maria Lúcia Amari, Caio França, xerife do consumidor, a Isa, Isa Pena, delegado Bruno Lima, inclusive um grande parceiro, inclusive na construção desse plano que a gente está apresentando para os senhores. E, bom, agora, dando prosseguimento, nós vamos para a indicação do vice, até por uma compreensão, o relator é uma indicação do presidente e o vice é votado. Então nós vamos agora para a votação de vice. Pergunto aos membros desse colegiado se há a indicação de algum nome para o cargo de vice-presidente da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de indicar o nome do deputado Caio França para disputar a vice-presidência. Ok. Bom, então, há mais alguma indicação? Então, colocamos em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, temos aqui eleito como vice-presidente dessa comissão o deputado Caio França, a quem eu convido para também tomar assento aqui à mesa. Bom, agora eu passo a palavra para o nosso vice-presidente. Bom, presidente Bruno, agradecer a vossa excelência, dar os parabéns pela ideia e iniciativa de apresentar esta CPI, e cumprimentar também os demais colegas aqui presentes, Maria Lúcia Amar, Jorge Wilson, Isa, deputado delegado Bruno Lima. Dizer que acho que é um assunto bastante relevante, bastante atual. Disse até para a vossa excelência que na cidade de Santos existe um debate muito grande em relação a esse tema. Eu fui membro efetivo na legislatura passada da CPI dos maus-tratos animais, e que teve alguns resultados positivos para esta casa. Então, estou muito feliz aqui em poder contribuir com vossa excelência, que eu sei que tem uma pauta muito forte na questão animal, também assim como o deputado Bruno Lima e os demais também. esperar que a gente possa fazer um trabalho aqui com bastante, escutar bastante as pessoas também, os envolvidos, acho que não podemos ter nenhuma decisão precipitada, acho que é um tema que carece de bastante debate, enfim, e que a gente possa fazer e trazer para São Paulo um grande resultado dessa CPI, para que São Paulo possa estar sempre na vanguarda da questão do bem-estar e dos maus-tratos animais. Muito obrigado aqui a todos pela eleição também. Perfeito. Bom, aqui... Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar, de parabenizar, vossas excelências, deputado Bruno Ganei, deputado Caio França, e todos os nossos pares nessa CPI de venda de animais. Eu acho que a Assembleia Legislativa, essa casa de leis, que é a maior casa do país, e saia à frente para poder buscar, para poder garantir o direito do cidadão, a segurança do cidadão, porque hoje, qual é o cidadão dentro do estado de São Paulo, que muitas vezes não tem o seu animalzinho, não quer ter o seu animalzinho de estimação, e quer poder ter segurança também, quando ele vai efetivar uma compra, quando ele vai saber o local onde ele vai comprar, se a procedência é legítima, é lícita. Então, eu acho que é nada mais justo que essa casa de leis sair à frente, e com vossas excelências, aí à frente da presidência e da vice-presidência, conte com este par aqui, para que a gente possa somar, lutar e fazer valer tudo aquilo que está estabelecido no Código também de Proteção e Defesa do Consumidor, porque está envolvido nas relações de consumo. Hoje, o comércio de animais está envolvido nas relações de consumo. Então, o consumidor hoje, ele precisa também ter a segurança e a garantia daquilo que ele está comprando, de onde ele está comprando, porque muitas vezes, senhor presidente, tem recebido, inclusive, denúncias de consumidores que vão em um estabelecimento, muitas vezes sem consultar, e até com aquela vontade, com aquele sonho de ter o seu animalzinho de estimação, e ali ele acaba comprando um animal, esse animal, de repente, não está saudável, ele acaba levando esse animal para casa, perde esse animal, acaba perdendo, porque, na verdade, foi ele que deu causa a isso, e quem acaba dando causa é o próprio fornecedor, é o próprio comerciante, é o próprio criador, que muitas vezes não cria o animal de forma adequada. Eu acho que, de verdade, é parabéns para todos os pares, parabéns para essa Casa de Lei, São Paulo saindo à frente, para garantir, buscar, fiscalizar e fazer valer o direito do cidadão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Maria Lúcia Amari. Eu queria cumprimentar a vossa excelência pela condução dos nossos trabalhos aqui na CPI, também o deputado Caio França, como eu participo de muitos movimentos ligados à questão animal, e nós tivemos recentemente, na nossa região, tanto em San Roque, como animais que eram usados para laboratório, e também na cidade de Piedade, situações dramáticas, de exploração, de sucessivos cruzamentos, debilitando os animais, e também, depois de um certo tempo, quando, entre aspas, as matrizes são abandonadas nas ruas por conta de não darem mais lucro para os seus criadores. Então, eu acho que a importância dessa CPI vai ser extremamente importante para que nós possamos propor legislações, leis importantes para coibir, que, embora alguma parte já esteja na legislação proibindo, mas leis, penalidades mais graves, e mais responsabilidade, e pedir também ampliação de mais delegacias de maus tratos para que nós possamos ver punidos esse tipo de comércio, que como se fossem objetos, na verdade, são seres vivos. Então, parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência, e contem com o nosso trabalho para que nós possamos realmente contribuir para o Estado de São Paulo. Com certeza, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, delegado Bruno Lima, deputado. Primeiramente, parabenizar o meu colega Emil Chará pela presidência, vice também, o Caio, grande amigo nosso, todos os membros dessa comissão. Fico muito feliz de estar participando desse momento histórico para a proteção animal, enquanto delegado, pude encarar de frente o problema, a problemática da criação clandestina dos animais. Adentrei em vários estabelecimentos onde a situação era extremamente crítica, indivíduos que conseguem lucrar em cima da vida dos animais. Um absurdo. Então, o roteiro que nós construímos aí, parabéns ao Bruno também pelo roteiro dos trabalhos aqui, e tenho certeza que isso aqui é um marco para a proteção. Quero colaborar com a minha experiência policial, minha experiência nos resgates. Com certeza, após o final dessa comissão aqui, a proteção animal vai ter um ganho enorme, enorme, porque não dá para aceitar. Inclusive, eu tenho uma cachorrinha que eu resgatei de um desses canis. O amor que eles sentem, não dá para aceitar que eles sejam criados para procriar. Então, parabéns, Bruno. Contem com a gente aqui. O trabalho vai ser bem forte aqui. E contem comigo. Vamos juntos aí. Inclusive, só para finalizar, eu queria indicar depois a doutora Mayra para dar uma palavrinha, representando um colega nosso, se o senhor permitir. Com certeza. Uma grande conhecedora da causa aí, uma grande protetora. Só para dar uma pequena palavra aí, que vai contribuir bastante com essa comissão. Com certeza. Vamos concluir a fala dos deputados aqui. O trabalho, temos a Mayra e temos também a veterinária Maru. Nós vamos abrir essas duas palavras até para que a gente comece já também a enriquecer tecnicamente a nossa CPI. Ah, sim. Bom, eu queria também cumprimentar aqui, registrar a presença da vereadora Sônia, da Patas de Amizade, de Jacareí, aqui presente. Também vou convidar para dar uma palavra ao término das nossas falas. Mas eu queria, antes de entrar nessa última etapa, gostaria de propor aqui um nome, que é o nome do deputado Bruno Lima, que foi fundamental na construção desse nosso projeto, como relator da CPI. Gostaria de colocar aqui em discussão também desse plenário. Certo? Aprovado. Aprovado. Gostaria de pedir uma salva de palmas ao delegado. um grande lutador da causa. Então, vamos aí unir forças. E agora, então, posso já... Vou passar a palavra aqui. Então, na ordem, primeiro, gostaria de chamar a Maíra Velez, para dar a sua palavra. A gente estava aqui conversando. Vamos... É o tempo de três minutos, para que a gente possa conduzir de uma maneira dinâmica os nossos trabalhos. Obrigado. Inclusive, estive com a Maíra... Boa tarde a todos. Quero agradecer aos presidentes, ao presidente, ao vice-presidente, a todos os componentes da mesa, quem cumprimento em nome do deputado Bruno Ganen. E quero agradecer especialmente ao deputado Bruno Lima por ter feito a sindicação. Agradeço muito, reconheço muito a sua participação nas discussões meritórias em relação à defesa dos animais. Muito obrigada, deputado. Venho representando a Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, como presidente da Comissão de Defesa Animal da Seccional, e também o deputado Adalberto Freitas, a quem assessora na área ambiental e de defesa dos animais. Gostaria de colocar rapidamente que, sim, nós temos algum tipo de regulamentação acerca da compra e venda de animais, ainda que ela seja falha e que ela peque em alguns pontos. São normas técnicas, uma resolução do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária, que, portanto, abarca o Estado de São Paulo, e algumas legislações municipais espalhadas por todo o nosso Estado. Aqui em São Paulo, nós temos uma lei de 87, parcialmente revogada pela Lei Feliciano, que estabelece que nós podemos manter em casa, inclusive para reprodução, até um número máximo de 10 animais, por unidade habitacional, independente de ser uma mansão ou um pequeno apartamento. Além disso, é caracterizada criação comercial. E, sendo caracterizada a criação comercial, pela resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária, necessário se faz a figura do responsável técnico. O responsável técnico só pode ser um médico, profissional médico veterinário, habilitado para responder por qualquer problema que ocorra nos meandros de um canil ou de um gatil. Quando se fala muito na figura de canil ou gatil clandestino, é difícil utilizar tecnicamente esse nome, uma vez que não há uma regulamentação de lei, uma norma estadual ou federal que pudesse ser utilizada. Simplesmente a norma técnica do órgão de classe e essas normas municipais esparsas, que não abarcam a maioria dos municípios. Há uma preocupação também em relação à transmissão de zoonoses, e a saúde pública tem alguma normatização técnica em relação a isso. Então, é importante dizer que, na cidade de São Paulo, há mais de 18 anos, já se pratica o que chamamos de registro geral animal. É uma norma de 2001, regulamentada no ano posterior. é a Lei 13.301, de 2001. E essa lei fala, basicamente, que o animal tem que ser registrado na cidade de São Paulo e tem que ser fornecido ao tutor desse animal um RGA. Na época, por conta da tecnologia não tão avançada, não se falava em microchipagem. Eu quero dizer que eu também fui técnica da Secretaria do Meio Ambiente no Estado de São Paulo, no Centro de Manejo de Fauna Doméstica, e lá desenvolvi estudos técnicos que culminaram numa lei apresentada pelo então governador Márcio França, falando das questões relativas a maus tratos, estabelecendo uma coisa que eu considero um gatilho, um pulo do gato, em todas as discussões relacionadas a animais domésticos, que é a criação de um fundo estadual específico que tenha a possibilidade de custear e de realmente colocar recursos nas questões de controle populacional de animais. E eu não falo somente de castração, mas de toda a campanha educacional ambiental que deve ser desenvolvida nesse sentido. Então, antes de iniciar todas as discussões, parabenizo a todos pela discussão extremamente meritória e necessária. E quero destacar que, sim, é muito importante falar que o animal ainda é considerado objeto pelo nosso Código Civil, por isso ele é considerado de valor mercantil. E toda a nossa discussão gira em torno disso, mas também da necessidade de desenvolver um arcabouço legal específico para a proteção desses animais sencientes, que já são considerados por uma série de diplomas legais internacionais, animais sujeitos de direitos. E para vocês entenderem, finalizando a minha fala, um sujeito de direitos, ainda que não tenha os direitos da personalidade atinentes à pessoa humana, é um animal, é um ser que tem um arcabouço próprio, que o protege e que pode gozar de alguns direitos, tal como a figura do nascituro, que é aquele bebê que ainda não veio ao mundo, que não nasceu com vida, que não respirou, como dispõe o nosso Código Civil. Então, ele já tem direito, por exemplo, à pensão, e hoje já discutimos guarda de animais compartilhado. Então, nesse sentido, deixo a minha contribuição e disponibilizo, através do deputado Adalberto Freitas e da Ordem dos Advogados do Brasil, para qualquer contribuição técnica necessária a essa CPI. Parabéns. Obrigado. Com certeza será muito importante para os nossos trabalhos. Agora, passar a palavra... O Danilo Manha, da associação... Qual é a sua associação mesmo, Danilo? Desculpa. Vida Animal. Inclusive, ele trabalha comigo. Inclusive, ele está na assessoria do gabinete. Na assessoria do gabinete, o delegado Bruno Lima. Perfeito. Também foi da equipe do Feliciano. Tem uma caminhada longa aí na causa animal. Vamos lá. Só, Danilo, queria só combinar uma coisa. Quando faltar um minuto, eu dou um toque para poder planejar. Isso. Beleza. Deputado Bruno Gamin, presidente. Deputado Bruno Lima, demais deputados. Deputado Bruno Lima, que a gente está nessa caminhada agora, essa luta. As palavras eu queria colocar na contribuição, porque na CPI passada, que foi a CPI dos maus tratos, eu tive a oportunidade de participar, junto com o deputado Feliciano Filho, da construção que foi feita dentro do relatório daquela CPI. Foi uma CPI histórica para essa casa, porque foram convocados os reitores de universidade. Se avançou um projeto de extrema importância. E acho que é um momento muito importante, porque derrubar esse veto aqui nessa casa, da questão dos animais em instituições de ensino, não confundimos com pesquisa, avançou muito esse projeto. E acho que é de extrema importância. O trabalho que o Bruno Ganei vem fazendo, com o delegado Bruno, nessa questão que diariamente nós estamos com demanda, hoje, com o abandono de porcos na cidade de Artibai, eu acabei de vir de lá, e colocar essa questão. A gente sabe que existem muitas e muitas leis. Agora, o que falta efetivamente são políticas públicas. Todos os protetores, para a gente sintetizar o pensamento aqui, e para falar no linguajar, é claro, estão de saco cheio da questão de ter tantas leis, mas, na prática, a dificuldade que nós enfrentamos. Nós não temos vagas para remover animais. Ontem, antes de ontem, nós viemos de uma desocupação com mais de mil animais, aqui na favela do Peri, no buraco do sapo. Os barracos foram derrubados, os animais ficaram lá. Essa CPI é de extrema importância na questão da venda dos animais, por isso eu parabenizo os deputados que estão envolvidos aqui. Essa luta vai ser árdua, até pelo regimento da Casa, para que todas essas reuniões da comissão estejam quórum. Foi a maior luta na legislatura passada, foi a única CPI daquele período que teve quórum em todas as reuniões. Então, o comprometimento de todos os deputados para sustentar essa CPI no período dela e em uma eventual prorrogação é de extrema importância para nós tirarmos um relatório aqui. Então, eu gostaria de deixar essa contribuição. A gente sabe que as pessoas que estão aqui são pessoas envolvidas, vocacionadas com a causa, com essa temática. Então, tirar um relatório para que realmente esses grupos participem e para que seja um projeto, de fato, saia dessa CPI, que proíba mesmo. A gente está vendo a questão da venda de animais, criadores de fundo de quintal. Nós estamos todos os dias em contato com essa verdadeira indústria de maus-tratos legalizada e onde, muitas vezes, a própria fiscalização faz vista a grossas. Então, eu acho que parte daqui um marco histórico para esses novos deputados que estão chegando. Parabenizo mais uma vez o deputado envolvido, o deputado Caio França também, parabenizar seu pai que criou lá atrás essa questão tão importante que foi a subsecretaria. está deixando a desejar, gostaria de registrar, porque todas as vezes que nós precisamos agora, desde janeiro, nós nunca pudemos contar. Então, fica aqui esse registro também. E para que essa CPI traga nomes de peso e para saber quem é quem e quem realmente está interessado em proteger os animais do nosso Estado. Obrigado, deputado. Com certeza. Reforçar, inclusive, obrigado, reforçar a questão do quórum. É muito importante nós que estamos aqui participarmos sempre e, claro, que os que não puderam comparecer, eu também vou conversar um a um. A Isa teve que sair, mas também participou aqui do início dos trabalhos. E é muito importante, realmente, que a gente tenha esse comprometimento. A população, ela clama por uma resposta em relação a isso e, ao mesmo tempo, claro, a causa animal, ela é muito sensível, a gente está falando de vidas. Então, salvar vidas é algo que tem que nos motivar, se a gente não puder despender aí uma hora por semana, por isso, em algo que, enfim, é extremamente importante. E, bom, passar agora a palavra para a vereadora Sônia, da Patas da Amizade, de Jacareí. E, na sequência, eu gostaria também, até já registro a presença do meu amigo vereador André Mazon, e também vou pedir para que ele faça uso da palavra na sequência. Por favor, fique à vontade. Só reforçando, então, o tempo de três minutos, quando passar de dois, eu aviso que está faltando um. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde às autoridades. Vim até aqui hoje para parabenizar o doutor Bruno pelo mandato, conhecê-lo pessoalmente. Deputado Bruno Ganem, também sigo nas páginas, parabéns pelo trabalho. Hoje eu me sinto, eu falo que eu me sinto normal quando eu estou com autoridades da área da proteção animal, porque nós somos tidos como loucos, não é? Aqueles que fazem pelos aqueles que não podem se defender. Então, eu achei muito interessante esse CPI, parabéns pela iniciativa, porque lá em Jacareí não tinha política nenhuma para animais, hoje eu tenho 15 projetos de leis aprovados, que eu estou pegando no pé para que serem cumpridos, porque, como disse o amigo aqui do lado, o assessor do doutor Bruno, o problema é a fiscalização. Inclusive, eu tenho uma lei, coincidentemente, uma lei municipal aprovada, onde proíbe multiplicação, ou seja, o cruzamento de animais em fundo de quintal. Então, a gente está batendo bastante nessa fiscalização. Lá hoje tem um órgão, a Coordenadoria Animal da Prefeitura, que está se tornando bem ativa. Então, a gente faz a denúncia, eles vão até a casa da pessoa para ver se realmente as pessoas estão procriando e vendendo esses animais. Então, lá hoje, para se vender um animal, tem que ter um caninho legalizado e registrado, porque senão a pessoa pode sofrer as consequências da lei. É lógico que a fiscalização é difícil, mas a gente está tentando. Então, olha, eu estou muito feliz de ver as pessoas reunidas aqui hoje. Parabéns. Sou admiradora de vocês, que também estão da causa animal. Deus proteja todos nós. E, realmente, eu tenho muito orgulho de vocês, porque hoje eu sou vereadora. Quem sabe um dia uma deputada, mas, realmente, os animais precisam muito dos vereadores, para as leis municipais, e de vocês para tentar... Olha, porque é para nós que somos protetores há tanto tempo, eu há 16 anos na causa animal, é um sofrimento. Todo dia é um sofrimento. Então, parabéns para vocês. E, realmente, sem palavras para dizer o trabalho que vocês estão fazendo hoje e o crescimento dos políticos dentro da causa animal, que venham muito mais por aí. Obrigada e parabéns. Muito obrigado. André? Eu não estava preparado para falar aqui, mas não posso perder a oportunidade de dar meus parabéns. E falar da minha felicidade, porque eu já conheço e luta o delegado Bruno há algum tempo, já tive com o Bruno, muito antes de ser dessa casa, de serem membros dessa casa, a gente já estava em luta juntos e agora vê que a gente está engrandecido na luta com vocês, deputados, com vocês, com o mandato aqui, podendo estar lutando. Então, fico muito feliz de ver parceiros de lutas como vocês aqui, tenho certeza que essa CPI será um marco nessa casa, porque sei do empenho dos dois na causa animal. E também não poderia deixar de falar da minha felicidade de vir aqui e encontrar tantos amigos da causa animal, a vereadora Sônia, parceira de EPAC, o vereador Matheus Mafep, que acabou de chegar aqui, também é um grande parceiro, que a gente já esteve lutando juntos, fazendo mutirões e mutirões de castração lá na região dele. Então, parabéns, deputados, e minha expectativa é muito grande com essa CPI. Estou na torcida aqui, no que depender de mim, o que vocês precisarem de mim, podem contar com a minha ajuda. Com certeza, obrigado. Registrar a presença do meu amigo Matheus Mafep, vereador. Quer fazer uso da palavra? Não? Bom, então vamos encerrar. Eu queria antes só colocar em discussão, vocês querem já definir um horário para essa CPI. O horário que foi hoje é um horário bom? Se for sempre, vamos dizer, de às 15 horas? Sim, como talvez a Mara Lúcia possa melhor, mas quinta-feira, à tarde, para você poder garantir quórum é sempre mais complicado. Da minha parte, não tem problema, mas eu acho que é importante para garantir quórum, talvez antecipar um pouco mais. Ou outro dia, terça e quarta é melhor? Acho que não vai ter como fugir muito de... Mas é que quarta tem muita condição, terça tem o colégio de líderes. Eu queria só sugerir, talvez, o horário da manhã, tipo 11 horas, porque o que o deputado Caio fala é verdade, pela prática, embora essa causa seja uma causa diferenciada, corre-se o risco de não ter o quórum suficiente. Necessário para... Preocupação. Eu estarei aqui, tanto quanto convocado. A gente tem um consenso em relação a 11 horas, por exemplo? Pode ser? Então, toda quinta-feira, às 11 horas. E aí, se tiver alguma situação, conversando com os demais, a gente vai organizando, mas, a princípio, então, fica definido toda quinta-feira, às 11 horas da manhã. O tempo da CPI é 90 dias? É isso? Quanto tempo? 120 dias. Prorrogáveis, isso. Até 180. Chegando a 180. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Foi. Foi. Foi.